O Operran, pegou ou não pegou? Porque aqui no Brasil muito se fala que o Operran não aconteceu. Até, é verdade, algumas iniciativas, mas até a Tim, que foi a operadora que mais defendeu o Operran lá atrás, também deu uma esfriada nos seus projetos. O Operran, pegou ou não pegou? O Operran está pegando. Eu até falei na minha apresentação agora há pouco que, sim, ele está andando de maneira mais lenta do que inicialmente se colocou, por várias razões. Havia um certo excesso de otimismo no início, há também toda uma questão ainda que havia de padronização e tudo isso, mas a gente já vê casos extremamente positivos de implementação de Operran. Um, dois casos que eu comentei aqui hoje, um na Dish nos Estados Unidos, que é uma rede Greenfield, o que gerava também muitos comentários, ah, mas a Dish é Greenfield, então é mais fácil. É, é mais fácil, mas agora a gente tem um caso também na Vodafone, na Inglaterra, onde, de fato, eles estão substituindo 2.500 sites que tinham sido construídos há um tempo atrás com uma solução legada e estão evoluindo para a Operran. Então, e não só isso, assim, se você conversa com esses clientes, o feedback deles a respeito da implantação mostra que eles estão vendo uma performance até melhor dessas redes rodando Operran, e no caso específico da Vodafone eles têm com o que comparar, né? E eles, obviamente, estão vendo também, obviamente, guardadas as devidas proporções, vantagens do ponto de vista de custo operacional, né? Porque nesse ponto de custo, obviamente, é uma situação muito parecida com a que a gente teve com a virtualização do Cora anos atrás, onde falava, ah, não, vamos virtualizar o Cora porque é mais barato. A realidade é, quando você está fazendo uma mudança para um ambiente baseado em tecnologia cloud, você tem que fazer um investimento inicial para criar essa fundação básica, o que faz com que uma comparação dia 1 de CAPEX talvez não seja assim tão favorável, mas quando você analisa o investimento ao longo dos anos e calcula o seu custo total de ownership, né? Aí você vê os benefícios. E esse tem sido o caso dos clientes que estão trabalhando com a gente em Operran. Mas quando você coloca que o Operran do meio mais devagar do que se pensava, por quê? Por que que o Operran do mais devagar do que se pensava? Olha, tem dois aspectos. Um, que eu considero que a indústria tem que fazer também um meia-culpa, que houve um, vamos dizer, um, talvez um excesso de otimismo no quão rápido essas coisas aconteceriam, né? Porque é uma transição complexa, né? Você está mudando a arquitetura da rede para fazer isso de forma eficiente e correta, tem um monte de decisões que têm que ser tomadas, planejamento tem que ser feito e tudo isso. O outro é uma questão de desenvolvimento do próprio ecossistema, ou seja, você ter de fato as soluções, os vendos prontos para implementar essas soluções em escala. E também toda uma questão aí de ambiente econômico que impactou um pouco isso também, né? De uns anos para cá. Essas questões meio que estão já sendo superadas, né? Então, por isso que você vê hoje já mais movimentos em direção, mais do que em Open RAM, a desagregação da infraestrutura de rede, né? Então, você de fato criar como uma plataforma para o crescimento dos operadores de telecomunicações, uma rede que seja mais ágil, que seja mais moderna, e aí sim você vai rodar essas aplicações, como o Open RAM, como o 5G Core Standalone, e as aplicações empresariais e para a consumer, né? Que vão estar também se beneficiando das características dessas redes. Então, é todo um processo de transição e de transformação de arquitetura que talvez se estava pensando em atropelar um pouco e que agora está acontecendo de uma maneira mais controlada. E onde entra a Dell? Quer dizer, qual é o papel da Dell nesse processo, especialmente pensando aqui no mercado brasileiro? A Dell, ela se posiciona como um player que trata de fazer com que esse ecossistema aberto de soluções seja mais fácil de se consumir e que seja, de fato, catalisado, que as coisas aconteçam de maneira mais rápida. Obviamente, a gente tem o nosso business tradicional com servidores e a gente anunciou novos servidores que são focados para o mercado de telecomunicações, que têm todas as características que são necessárias para serem implementados aí na ponta da rede, no Edge, nos sites de rádio, por exemplo. Também temos iniciativas na área de aceleração, que é outra questão que impactou um pouco o Open RAM que é a questão do preço e a performance, como você faz com que as soluções abertas funcionem e tenham uma performance mais similar às soluções tradicionais. E isso a gente trabalha não só com o nosso próprio acelerador, mas também com parceiros, com soluções de parceiros, ou seja, o que cliente quiser implementar, a gente pode implementar. E estamos também trabalhando na área de software para criar as soluções de automação para essa rede. Que no momento que você migra para uma arquitetura cloud native, é muito importante também para que você seja ágil, que você tenha automação. Então, nesse caso da DIST que eu comentei na minha apresentação, eles implementaram já 15 mil sites Open RAM e onde nossa solução de software de orquestração de infraestrutura foi usada para implementar todos esses sites. e fazer com que tudo isso acontecesse de forma mais eficiente, mais barata e mais rápida. Da mesma maneira que a Dell quer ser orquestradora de cloud computing, quer ser orquestradora de todas as soluções de inteligência artificial, também quer ser orquestradora no Open RAM? Sim, sem dúvida. A gente tem tomado os passos que a gente considera necessários para ter uma posição, de fato, de facilitador desse ecossistema. Então, a gente ano passado anunciou a abertura de um laboratório, inicialmente em Austin, que tem uma filial na Europa agora e que também clientes de outras partes do mundo estão se conectando remotamente a ele, onde a gente está aberto para fazer certificação de soluções de parceiros e fazer com que antes das soluções de software ou de hardware chegarem à rede do operador, que elas sejam pré-certificadas e pré-validadas nesse laboratório. Além disso, nós anunciamos esse ano uma comunidade aberta de telecomunicações, o Open Telecom Ecosystem Community, onde a gente está juntando vários parceiros para trabalhar juntos no desenvolvimento de soluções para a Open RAM e basicamente para essas redes de telecom desagregadas. Então, de fato, para a Open RAM e para outras partes, para o mercado de telecom em geral, a gente está se posicionando para ajudar com que todo esse processo de transformação aconteça de maneira rápida, eficiente e sem dor. E quando a Open RAM chega no Brasil? Olha, eu vejo bastante ação acontecendo do ponto de vista regulatório para facilitar o ecossistema de Open RAM aqui no Brasil para acontecer. Inclusive, tive em reuniões esse ano em Brasília discutindo o tema. Eu acredito que, além dos pilotos que já estão acontecendo, muito em breve a gente pode ver já uma decisão de operadores em implementar a Open RAM em partes da rede. Uma coisa que é importante ter em consideração no que diz respeito à Open RAM é que vai além de simplesmente uma decisão do que tipo de solução de rádio você vai utilizar. O Open RAM abre espaço para inovação local, através do Run Intelligence Controller, a possibilidade que você tem de empresas começarem a desenvolver aplicações para otimização de rede. Então, é uma oportunidade que o Brasil tem de ser não só um importador de tecnologia, mas, de fato, virar um player em 5G, seja para aplicações locais, mas também para exportar tecnologia para outros países, seja da região, seja de todo o mundo. Então, eu acredito que está se criando aí um ambiente muito positivo para que você implemente Open RAM no Brasil via não só toda a questão de regulação que está se criando em torno disso, mas também do investimento dos operadores locais, sejam eles os grandes tradicionais ou os ISPs que estão aparecendo agora ou mais recentemente, para implementar essas soluções.